Atenção, esse vídeo não defende nenhum lado político. Galera, olha que doideira! Parece que no vídeo de hoje, o Hulk vai acabar vacinando o filho do Homem-Aranha que está com uma ideologia super errada a respeito da vida. Vamos salvá-lo! Duende! O que você fez com as crianças? Faça o mesmo erro duas vezes. Não! Volta aqui! Ah, você vai ver, seu... Duende vermelho! Você, na verdade, usa vermelho e apanha o Hugo Chaves! Eu sou verde e roxo! Viva o duendismo! Ah, é! Eu vou te perseguir! Você vai voltar aqui! Você acabou com meus filhos! Eu vou acabar de novo desviando milhares de fraldas! Ah, não! Você não vai desviar as fraldas... Você não vai desviar a fralda, as coisas nenhuma! Rafa, deixa dinâmico! Olha só! Agora eu vou pegar o duende, galera! Ele está fugindo de moto! Meu Deus do céu! Ai! Ele tem que voltar pra cadeia! Ele já foi preso uma vez por mim! Eu nunca vou voltar pra cadeia! Muito menos se eu conseguir governar o fraldário municipal! Volta aqui! Eu vou ter isenção! Yeah! Não! Agora eu acerto! Ah! Não! Ai, da primeira vez eu não consegui pegar ele! Ah! Eu vou ter que pedir a ajuda do Hulk Gomes! Justamente com os apoios que votaram em branco! Talvez você não conseguiu! A gente se vê na segunda! Ah! Opa! É, pessoal! Nós temos em pleno 2022, galera! Ano da eleição! Vamos pro segundo turno! A tecnologia acontecendo! O astronauta sendo eleito! É, galera! A gente vai ter que pedir a ajuda do Hulk! Pra ver se ele nos ajuda com esses votos! E doente! O nosso filho vai ter acesso ao Fies! Fique tranquila, dona! Aqui a gente vai criar mais de um milhão de programas sociais! Todos os filhos dos pobres vão poder financiar a picanha em até 30 vezes com juros absurdamente baixos! 30%! Yeah! Vamos começar a carne! Isso! Vocês podem financiar tudo porque a bênção do crendiário chegou! Então, tudo que vocês quiserem ter, você pobre que não tem uma comida na mesa vai poder comer! Peraí, 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 eu sou o Ryder e a gente não vai pro Serasa depois? E a delação do Palocci? Tema, tema... Opa! Eu sou contra! Aê! Uhul! Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Afinal, a gente não é democracia! Isso aqui é liberdade, é liberdade, hein? Aê! Ótimo! Ninguém tem mais nenhuma pergunta, tem? A rainha Elizabeth tem pergunta, tem? Ah, não, né? Acho bom! Tem? Toma! Yeah! Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Então é isso! Ah, eu não acredito que esse duende verde tá fazendo palanque aqui na frente do fraudário! Sim, a ermita e a tatuagem do... Opa! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus! Quer saber? Eu vou chegar por trás e ele vai acabar! Você acabou com minhas crianças! As minhas crianças estão endividadas no Fies! Toma! 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 Ai, não! Porque você é homem! Ah! Não! Eu me identifico com o Celta 2009! Ah, quer saber? Perseguição! Eu vou pegar essa moto e vou atrás de você! E agora você não vai escapar! Você não pode infectar o meu filho com essa coisa na cabeça dele! Eu vou infectar o seu filho com essa biologia duendística! Ah, não! Eu não consigo dirigir moto, mas ainda bem que eu botei um rastreador nele! E eu vou diretamente pra trás dele! Ele tá voando demais! Uhul! 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 Ah, bem ali, bem ali, bem ali! Ainda bem que eu tenho os poderes da teia! Perseguição! Eu vou virar um amor! Não! Ah, não! Ele não pode virar um sabão em pó! Ah, tem que abastecer aqui, porque senão... Ah, é isso! Vai tecer aqui essa gasolina! Cara pra caramba tecer! É a mais barata! Ah! Não deu certo! Foi embora! É uma das gasolinas mais baratas do mundo, doente! Não! É muito cara! Toma! Não, 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 não! Você não considerou o salário mínimo! Olha aqui! Mas no teu governo era muito pior! Você dava duzentos reais de auxílio! Ah! Já era o suficiente! Ah! Para fazer um churrasco com uma brama! Não! Volta aqui! Ah, filha da mãe! Ele não pode... Eu não me encontro! Remota! Remota! Aqui! Uhul! Volta da mão! 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 Não, não! Ele não pode ir atrás do meu filho e colocar essas coisas na cabeça dele! Foi o Tarcísio que fez! Aqui, cadê a transposição do rio, seu parceiro? Eu que fiz! Eu que dei água para o povo! Toma! Toma! Eu não! O meu presidente! Toma! Caiu na água! Agora sim, ele vai para o esgoto, seu nojento! E agora eu vou... Eu vou pegar o seu filho que está lá no inocente! Não! Eu vou ter que pedir a ajuda do Hulk! Porque o Hulk só ele pode acabar com esse... Crápula! Ai, meu Deus! Aonde eu vou encontrar a solução para o meu filho para poder ser... Hã? Opa! Cheguei! Ok! Fala aí! O Hulk! Você veio de moto se atal aqui me ajudar! Eu sou! Eu sou! Essa moto só tinha tinta vermelha! E eu tenho vermelho! Toma, moto petista! Meu Deus! Hulk, você foi jogado para trás! Eu preciso da sua ajuda porque eu duende verde, Lula! Homem-aranha! Você está com uniforme vermelho! Não, 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 não! Bolta a camisa! Bolta a camisa do nosso Brasil! Ah, tá bom, tá bom, tá bom! Vamos ter patriota! Homem-aranha Brasil! Pronto aí, Lula! Agora eu vou... É, o Bolsonaro! Viva a família! Ok! Agora a gente tem que salvar meu filho do duende vermelho! Que ele pegou o meu filho e quer colocar ideologias na cabeça dele! Ele quer trocar a fralda do meu filho para uma fralda nova! Não pode ser! Ele vai botar uma fralda vermelha! Vamos falar! Sobe na minha voz, Lula! Não podemos deixar o esquerdismo procriar nas nossas crianças do nosso Brasil! Uhul! Viva! Vamos lá salvar o meu filho! Vamos! Tamo chegando! Aonde a gente arrumou esse tanque, Hulk? Chegamos! Vamos deixar você doente verde! Fazer isso com as crianças do nosso Brasil! Vamos tentar resolver o diálogo! Vamos tentar resolver o diálogo, Hulk! Esse diálogo? O diálogo é 6.50! Filha do... Meu Deus do céu! Se bem que ele merecia, ele estava acabando com todas as fraldas da galera, da criançada! Ai meu Deus! O meu filho está infectado, Sr. Hulk! O que vamos fazer? Eu vou aplicar a vacina nele! Com a mão direita! Toma a vacina! Primeira dose! Vai, vai, vai! Acertou a 12! Ai! Me acertou também! Era 12! Uhul! É! Ai! Ai meu Deus do céu! Os... 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 Não! Os... 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 Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura! Nós salvamos aqui! E esse vai ser um vídeo sensacional! Um beijo pra vocês e tchau! Você está bem, bebê? Ai, claro que eu estou, papai!